Fala galerinha, aqui é o Raul Maru trazendo mais um vídeo da Baby Doge pra vocês galera Com quase um milhão de seguidores no Twitter Um milhão de seguidores no Twitter E você que tá chegando no meu canal agora, compartilha, comenta, deixa seu like Diz uma moeda que você quer que eu analise Aproveita, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Baby Doge no jogo do Hoferheim, um outdoor gigante São os frutos da Baby Doge Você ainda não tá acreditando? Ela tá do lado de grandes marcas Olha onde a Baby Doge tá passando no mundo pessoal Acredita, quando listar na Coinbase Quando listar na Binance ou na Kraken Galera, olha isso galera Saiu na Nasdaq O que que saiu na Nasdaq da Baby Doge? Baby Doge, ó Quinta coisa que saber sobre Baby Doge Zumbindo de Anomans Galera, Baby Doge tá na Nasdaq Tá em tudo quanto é lugar E você não tá acreditando na moeda Olha isso galera, tem notícia Na OKX, na BitMart, tá em tudo quanto é exchange Na Matwatch, na CNBC galera Olha isso, no New York Post galera A Baby Doge tá em tudo quanto é lugar Qual é a dúvida de vocês de comprar a Baby Doge? Olha o valor dela hoje, tweetou? Foi, vamos lá Qual é o Market Cap? 5% de alta galera Bateu 43,03 Vai começar Vai começar, hein Aqui no CoinMarketCup Que é da Binance agora, né Pelo que eu soube Não atualiza porcaria nenhuma Aí a gente vem aonde? Vem aqui na CoinGecko Na CoinGecko aqui o preço tá 42,37 Na Gateio tá 42,10 agora no momento Tá com a capitalização de 600 milhões de dólares O que acontece? Se ela chegar a bater 1 bilhão e 600 mil dólares Ela corta um zero Lindo Tomara que nem entre na Binance Na Coinbase Na Kraken antes disso Eu quero que ela vá antes galera Com a subida do Bitcoin E aí pra isso acontecer Olha lá galera 1 milhão 385 mil holders É muita gente rodando a moeda E agora eu vou passar aquele bisu pra vocês Da parte técnica O que eu vejo O que eu não vejo Se é um mosquito Ou um PC Vejo Vamos lá Vou traçar aqui No semanal Olha isso galera O semanal fechou com 1,2 G na média 1,2 G positivo Abrir o semanal Tá subindo Será que vem reversão? Pessoal Vou traçar um fibo aqui pra vocês Se tiver uma reversão desse movimento Vou falar os alvos de fibonacci pra vocês Alvo de fibo pra vocês galera De 100% Cortar um zero Se bater 7,8% 94 61 88 50% desse movimento aqui que tá se formando 84 84 galera Olha esses alvos no semanal Tô falando Pode levar algumas semanas Duas semanas Duas semanas Pode ir num dia Quem sabe Ninguém sabe Mercado é doido Voltando pro diário Olha essa acumulação aqui Será que vai escapar hoje? Aí eu falo Tem que sair dessa acumulação aqui Pessoal Onde que tá mais forte? Se não sair disso aqui Não vai Tem que sair disso aqui Ficar acima Do 47 Ficou acima do 47? Aí eu acredito numa reversão de tendência Podendo ir buscar Topão Não acredito que rompa de primeira Acredito que faça um pullback Fazendo esse pullback Aí ela volta pra testar de novo Se romper galera Aí vai nos alvos Aí acredita o operador Que ela vai lá nos alvos de Fibo A Baby Dogezinha Tá pra ser listada na Binance Agora dia 10 Quem sabe Não desejo Vamos ver Quem sabe ela é listada na Kraken primeiro Na Coinbase Já pensou se lista na Coinbase primeiro Ela explode Será que ela vai acompanhar o Bitcoin? No 4 horas Tá lindo o gráfico dela Olha tá lindo o gráfico Olha isso galera Pra quem gosta de trabalhar Consolidação Bate e volta 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 E agora tá fazendo um pivôzinho Se isso se confirmar Ele vem rompendo aqui As 4 horas Até chegar nos 45 Fecha o diário Por aqui Entre os 44 45 Abre o próximo Feliz Vou sair fora Eu vou mostrar pra vocês Aqui minhas duas ordens Tenho duas ordens Galera Duas ordens Aqui pra vocês Ó Vocês não dizerem que eu tô mentindo Eu tenho duas ordens Uma quando cortar 4 zeros Uma ordem gigantesca E uma quando cortar 2 zeros Galera Olha só 11 mil dólares Eu tô botando de alvo É assim que trabalha Galera Tem que trabalhar Com sangue no olho Claro Isso não é uma recomendação de compra Se você chegou até aqui Compartilhe Toque o vídeo Toque o sininho Nas notificações E fui galera Fiquem com Deus Obrigado Boas compras